Vinheteiro, você tá no YouTube? Eu tô no YouTube, tô no Instagram, tô em tudo. Eu tenho até o TikTok, mas eu não entendi o TikTok. Eu queria saber se é possível você ganhar um cascário. Eu sabia. E a Vingrana. Cara, tem o lance das lives lá, né? Que a galera dá os presentes, os presentes. Mas eu vejo mais a questão de marcas, né? Você promover, fazer um vídeo para algumas marcas. Então, o meu encanto com o TikTok passou a ser a partir disso também. Porque, graças ao TikTok, eu sempre estive nas outras redes sociais. Facebook, com mais de 200 mil seguidores, YouTube. Mas só depois que eu entrei no TikTok, comecei a investir no TikTok, que eu fiz minha primeira campanha para uma marca. E isso, para mim, foi sensacional.